Hoje eu preciso fazer duas atualizações aqui sobre histórias que eu mencionei semana passada. A primeira delas tem a ver com a boxeadora Imani Relief, que foi medalhista olímpica lá em Paris e que entrou no olho do furacão porque havia suspeitas de que talvez a boxeadora não fosse mulher e fosse homem ou tivesse alguma condição ali que tornasse a participação da Imani na categoria feminina injusta. E aí o que aconteceu foi que agora a justiça francesa vai processar pessoas que usaram principalmente o ex, o antigo Twitter, para se manifestar e para fazer cyberbullying aqui, entre aspas, porque seria o crime cometido. E aí eu quero ler para vocês aqui o comecinho de uma reportagem que foi publicada no Daily Mail, que é um tabloide britânico, mas já está reproduzindo uma reportagem de outro portal que não é um tabloide. Mas aqui traz informações novas sobre quais seriam as possíveis penas para esse crime de cyberbullying. Eu quero ler para vocês aqui para a gente entender a situação e ver para onde está indo essa história. A manchete do Daily Mail é Elon Musk e J.K. Rowling podem enfrentar penas de prisão de até 5 anos e multas de até 214 mil libras caso a boxeadora olímpica Imani Khalif vença esse processo criminal por cyberbullying. Então diz a reportagem o seguinte. O bilionário da tecnologia Musk e a autora de Harry Potter, Rowling, estavam entre as figuras de destaque que protestaram contra a participação de Khalif nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, nos quais a lutadora Argelina conquistou o ouro. Agora, Khalif entrou com um processo junto às autoridades francesas, alegando, entre aspas aqui, citando, atos de assédio cibernético agravado. E as possíveis penalidades foram reveladas, assim como a perspectiva de outros nomes famosos serem alvo da ação. A atleta olímpica, de 25 anos, que não é uma mulher transgênero, supostamente tem cromossomos XY masculinos, o que levou à sua desqualificação dos campeonatos mundiais de 2023. Na época, ela falhou em testes de elegibilidade de gênero não especificados, administrado pela agora banida Associação Internacional de Boxe, com o Comitê Olímpico Internacional assumindo o controle dos eventos de boxe em Paris 2024. Sua participação nos Jogos, competindo contra outras boxeadoras, gerou protestos de muitos, incluindo Musk e Rowling, além de algumas de suas concorrentes derrotadas, mas também recebeu apoio de outros que defenderam seu direito de competir. Nabil Boudi, o advogado da medalhista de ouro, com sede em Paris, disse à revista Varite que Musk e Rowling foram citados na queixa criminal enviada ao Centro de Combate ao Ódio Online do Ministério Público na semana passada. Possíveis repercussões por crimes de cyberbullying na França incluem penas de prisão de dois a cinco anos e multas entre 26 mil libras e 39 mil libras. Se processados como discurso de ódio online, as multas podem variar de 64 mil a 214 mil libras. Boudi afirmou que Khalif entrou com a ação como parte de sua luta por justiça, dignidade e honra. O processo foi direcionado à rede social de Musk, o ex, anteriormente Twitter, o que significa que foi aberto contra pessoas desconhecidas, de acordo com a lei francesa. O advogado explicou que isso garante que a promotoria tenha toda a liberdade para investigar todas as pessoas envolvidas, incluindo aquelas que compartilharam mensagens de ódio sob pseudônimos. J.K. Rowling e Elon Musk são mencionados no processo, entre outros. Escreveu ele na plataforma X, observando que o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também faria parte da investigação, além, por exemplo, de Logan Paul, que é um influenciador norte-americano. A reportagem é bem mais longa do que isso, mas aqui fala sobre quais seriam as possíveis penalidades caso esse processo vá adiante e condena essas pessoas. Aqui cito algumas que são as mais conhecidas, as mais famosas, mas condena as pessoas que teriam feito cyberbullying contra a Emane Khalif. E ela também se pronunciou, e aqui é uma reportagem do Windows Thumb Times, e aí diz o seguinte aqui, sobre a alegação de que ela seria transgênero. Aqui a Emane Khalif falando, né, Esporte e política são coisas separadas. Esses políticos que estão me oprimindo não têm o direito de dizer que sou transgênero. Isso é uma grande vergonha para a minha família, para a honra da minha família, para a honra da Argélia, para as mulheres da Argélia, especialmente para o mundo árabe. Todo mundo sabe que sou uma garota muçulmana. E mais adiante ela diz o seguinte na entrevista, né, Estou totalmente qualificada para participar desta competição. Sou uma mulher como qualquer outra. Nasci mulher, vivo como mulher e sou qualificada. Então aqui a gente vê o desdobramento da história que se deu nos últimos dias, nas últimas semanas, envolvendo essa boxeadora. E aqui tem alguns pontos que eu quero ver com vocês, né, porque primeiro tem a ver com o processo. Aqui nesse caso, é claro, né, se a Emane sentiu ofendida, e algumas pessoas de fato ofenderam a Emane, ela tem todo o direito de processar essas pessoas e exigir reparação, exigir reparação financeira, inclusive, né. O caso é mais complicado quando se trata de prisão, porque aqui a gente fala de duas pessoas, desses nomes famosos, a Rowling e o Elon Musk, que não são franceses, que não estão na França. E eu fico imaginando como é que a lei francesa vai aplicar uma pena de prisão para um cidadão americano, como o Musk, cujas leis relacionadas à livre expressão são muito distintas das leis francesas, até onde eu saiba, e uma cidadã britânica como a Rowling. Aqui a gente fala de dois bilionários. Eu não sei se a Rowling é bilionária ainda, mas acho que ela é bilionária também. Você tem lá um multibilionário, que é o Elon Musk, que é um dos caras mais ricos do mundo, e a Rowling, uma das mais ricas da Inglaterra. E aí é claro que eles vão pôr toda a assistência jurídica que eles possuem e todo o dinheiro que eles possuem para que esse caso avance. E nessa situação aqui, o negócio pode ficar bem complicado e muita coisa pode surgir ao longo desse processo. Então, eu acho quase impossível, vamos supor que seja dada uma pena de prisão para essas pessoas, o que eu acho difícil, mas vamos supor que seja dada uma pena de prisão. Eu acho quase impossível que o Musk ou a Rowling vão parar presos. Basta pensar num caso, num outro caso que é muito pior, na verdade, que é o caso do Roman Polanski, um diretor de cinema que foi julgado e condenado por ter dopado e estuprado uma jovem, uma adolescente. E aí ele abandona os Estados Unidos, foge aos Estados Unidos, e ele, me parece que ele é suíço, acho que tem passaporte suíço, e ele, ao longo de, sei lá, décadas, ele fugiu dos Estados Unidos, se não me engano, em 76, 78, ou seja, são décadas e décadas que ele está fora dos Estados Unidos e ele jamais foi extraditado e jamais será extraditado também. Então, assim, como cidadão suíço, até onde eu entenda, a legislação seja diferente lá e ele não foi extraditado e não será. Então, você fala de um caso aqui de alguém cometer um crime de abuso sexual, de estupro, e essa pessoa está livre até hoje. E aí, como eu falei, me parece muito difícil, quase impossível, que Rowling e Musk sejam presos por isso. Pode ser que tenham que pagar multa, aí são outros 500, né, e eu acho que daí a legislação ali pode levar nesse sentido, até porque a gente pensa em crimes contra a honra, né, difamação, calúnia, por exemplo, injúria, e esses crimes, eles preveem multa, e esses crimes, muitas vezes, por exemplo, a difamação, mesmo se você falar uma coisa verdadeira sobre a pessoa, se for uma coisa que não deveria ser revelada, ou que maculha a imagem da pessoa, ou que possa prejudicá-la, mesmo se for verdadeiro, a pessoa pode processar por difamação e ganhar indenização. Vamos pensar num caso aqui, né, você tem um, sei lá, uma pessoa que se conhece, e você descobre que aquela pessoa é gay, homossexual. E aí, você vai publicamente na internet e revela, olha só, fulano é gay. E ele nunca contou pra ninguém isso, é uma coisa íntima dele, privada, ele não quer que revele, porque pode prejudicá-lo de algum modo. E aí, quando você vai e revela uma coisa que é verdadeira, o cara, de fato, é gay, você revela isso publicamente, você pode ser processado por difamação, porque você está, sabe, manchando a imagem da pessoa, mesmo que ser gay não seja nenhum problema, mesmo que, sabe, ser gay não seja nenhum crime, não seja nada, sabe, ilegal, nem nada, sabe, moralmente condenável, o fato de você expor uma coisa íntima da pessoa que ela não queira expor, ou que vá prejudicá-la, isso já pode ser alvo de processo. Então, nesse caso aqui, mesmo se fosse verdade a alegação que ela era transgênero, ou que ela era um homem, se passando por mulher, mesmo se fosse verdadeiro, ela pode, claro, nesse contexto aqui, processar as pessoas por terem tentado prejudicá-la nesse sentido. Então, esse processo aqui vai avançar até onde eu entendi, mas eu acho quase impossível ver Musk, e Musk, ou Rowling, ou Trump, presos por causa disso. O Trump nem sequer foi preso por terem citado um golpe de Estado nos Estados Unidos, nem impeachment sofreu. Então, imagina ser preso na França por algo parecido. Então, primeiro ponto, né? E aí, a segunda coisa tem a ver com a fala da Emane, na entrevista que ela deu aqui, falando como ser chamada de transgênero seria uma grande vergonha para a família dela, para a honra da família, para a honra da Argélia, para as mulheres da Argélia e para o mundo árabe, que ela é uma mulher muçulmana. E aqui, nessa fala dela, o que muita gente está alegando é que ela está reproduzindo preconceitos transfóbicos, né? Que a Emane está sendo transfóbica ao dizer que seja transgênera, que isso seria uma vergonha para todo o país, para a Argélia, né? E aí, foi curioso, porque assim, o que eu percebi ao longo desses dias, após essa fala dela aqui, foi muita gente de esquerda, né? Que estava defendendo a Emane ao longo desses tempos, ao longo dessas semanas, muita gente defendendo a fala transfóbica dela agora. Então, é curioso, né? Perceber como, claro, no caso, no papel que ela sofreu, toda a perseguição que ela sofreu, nessa situação aqui, as pessoas se uniram para blindá-la, ou tentar blindá-la, mas, nesse caso aqui, estão tentando blindar uma fala que é transfóbica sob o pretexto de que é preciso compreender o contexto dessa fala. Ou seja, ela é uma mulher muçulmana num país que tem, sabe, leis rigorosíssimas em relação à comunidade LGBTQI+, que o fato de, se ela fosse homossexual, se ela fosse transgênero, poderia dar problemas para ela. Então, estão tentando agora relativizar a fala dela, que é uma fala, em grande parte, para pensar, transfóbica. estão tentando relativizar a fala dela no sentido de temos que compreender o contexto. E aí, se a gente usar essa lógica, que eu acho que a gente pode e deve entender os contextos das falas, se a gente usar essa lógica, a gente também tem que usar essa lógica para outros contextos parecidos, ou, sabe, que haja semelhanças. Por que a gente não pode usar essa mesma ideia, essa mesma defesa do contexto para compreender a fala de um pastor evangélico sendo homofóbico no púlpito de uma igreja evangélica? Porque você tem ali uma cultura, uma subcultura, você tem ali um grupo que possui uma série de valores, que são valores inclusive históricos do cristianismo em alguns casos, uma série de valores e que, dentro daquele espaço ali, estariam resguardados, em tese pelo menos, pela liberdade religiosa de propagar os seus valores. Por que a gente tem que entender o contexto do mundo islâmico, que é uma religião também com bastante restrições a muitas coisas, também restrições históricas, e não faz o mesmo esforço ou não se propõe a fazer o mesmo esforço para um evangélico no Brasil. Dentro daquele contexto, daquela religião específica, daquele grupo específico, daquela cultura específica e daquela sociedade específica do Brasil que também é muito racista, que também é muito homofóbica, que também é muito preconceituosa, que também traz uma série de violências históricas muito profundas e, nesse caso, não vale relativizar o que as pessoas dizem. Daí, não. O que a Imani diz deve ser relativizado, porque, bem, agora a ideia é defendê-la de qualquer modo, mas um brasileiro que fale, dentro da perspectiva religiosa dele, coisas preconceituosas, essa pessoa é exposta publicamente, é linchada publicamente, porque ali, não, aquele cara ali é um preconceituoso, tem que morrer. Tem que... Fogo nos racistas, fogo nos fascistas, fogo nos preconceituosos. Aí, não dá. Eu acho que, se a gente for aplicar a lógica para relativizar o que disse a Imani nesse contexto aqui, a gente tem que relativizar a mesma fala em outros contextos. Ou a gente condena em todas as circunstâncias, uma fala transfóbica como essa, ou a gente relativiza em todos os contextos. Eu acho que não dá para ficar usando vários pesos aqui, diferentes, para cada contexto, para você flexibilizar a interpretação dependendo de quem é a pessoa dizendo. Aqui, a gente retorna a uma ideia bem básica de que algo verdadeiro dito na boca de uma pessoa que a gente despreza continua sendo verdadeiro e algo falso na boca de alguém que a gente gosta, que a gente idolatra, continua sendo falso. Algo repreensível na boca de alguém que é nosso aliado, continua sendo repreensível e algo positivo na boca de um adversário ou de alguém que a gente discorda, continua sendo positivo. Não me parece que a gente possa flexibilizar as coisas. A fala dela é basicamente transfóbica, claro, calcado no contexto religioso da Argélia, na sociedade argelina, no mundo no qual ela vive, mas é uma fala preconceituosa. Então, é complicado, mas tudo bem. E aí, a segunda história tem a ver com a B-Ray Gunn, a Rachel Gunn, que foi a dançarina lá de breakdance das Olimpíadas, que fez uma performance memorável no sentido negativo, porque foi uma performance bem abaixo do que se esperaria. E aí surgiram histórias de que ela teria fraudado, ou ela, ou o marido, teriam fraudado o processo de qualificação para a seleção nas Olimpíadas e ela só entrou lá porque houve lá uma maracutaia. E aí hoje ela fez um vídeo, ela publicou um vídeo devastada, arrasada por causa do hate que ela está sofrendo. Muita gente pregando ódio contra ela, muita gente atacando virtualmente, ou seja, também o cyberbullying de certo modo. E ela está bem chateada, ela está pedindo ali privacidade, ela está pedindo que a deixem em paz. E aí, também saiu uma reportagem aqui no portal Business Insider falando que as acusações de que houve algum tipo de maracutaia na seleção dela para a Olimpíada não são verdadeiras. Essas histórias são falsas e aqui nessa reportagem explica detalhadamente como foi o processo de seleção. a Rachel, ela se destacou nos processos de qualificação, de seleção para as Olimpíadas. Ela estava entre as primeiras da Austrália lá. Então, o que que deu errado, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei se deu errado porque a concorrência contra ela não era das melhores, eu acho que não era isso, ou se ela fez uma, sei lá, algum tipo de performance muito mais interessante na qualificação e, de repente, quando chegou nas Olimpíadas, estava nervosa. Não sei, aconteceu alguma coisa errada. mas a reportagem da Business Insider desmente a ideia de que houve algum tipo de, sabe, algum tipo de coisa ilegal no processo de seleção dela. Ela foi qualificada, ela teve boas notas nas qualificações, se destacou e foi selecionada e aí fez aquela apresentação que se tornou um meme e é isso. Bem, o que vocês pensam sobre essas histórias aqui? Primeiro, sobre esse processo agora movido pela Imani Khalif contra o X, contra o Twitter no geral e aí envolve Elon Musk, Trump e J.K. Rowling, o que poderia, de acordo com a reportagem aqui que eu mencionei do Daily Mail, levar à prisão dessas pessoas, eu acho quase impossível isso. Eu acho quase impossível, bastante improvável, mas o que você pensa sobre isso? Sobre a fala da Imani, que tem esse contorno transfóbico e muita gente defendendo agora a fala dela, pensemos no contexto, é importante pensar no contexto, mas isso vale não apenas para o contexto da Argélia, mais do Brasil, dos Estados Unidos, da Europa e outros países. Então, assim, se a fala dela pode ser relativizada, pelo menos pensando assim, outras falas também podem ser relativizadas. O que você pensa sobre isso? E, por fim, sobre essa acusação de irregularidade no processo de seleção da Rachel Gunn para participar das Olimpíadas na categoria de Breaking e isso foi desmentido, mas a perseguição contra ela, porque também é um cyberbullying, né? Se houve cyberbullying contra a Imani, houve cyberbullying também está havendo agora contra a Rachel Gunn, porque ela fez uma apresentação tosca, mas e aí? Merece todo esse hate? Merece ser perseguida? Eu acho que não, mas digam o que vocês pensam no comentário, deixe o joinha, se inscreva no canal aqui, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento, se torne um membro para dar uma força e se cuide por aí. Um forte abraço e até mais. Tchau.